Os deputados entraram em campo com muita energia para vencer o time de vereadores de Imperatriz e bateram um bolão. Marcaram um, dois, três, quatro, cinco gols contra a Câmara Municipal. Um evento beneficente, mas o importante é a brincadeira. Já fiz o primeiro gol, já deixei a marca registrada aqui em Imperatriz e no segundo tempo tem mais. Quero que parabenizar aqui o nosso centroavante aqui, JP, fez dois golaços e vamos pra cima, né? Vamos pra cima, vamos segurar, vamos segurar a partida. Fiz gol, de primeira não consegui, mas na segunda fiz o gol com a camisa 13 e dizer que o time está enterado, não só no plenário, mas também em campo. E time que eu jogo, ele vence. E não foi difícil marcar tantos gols com boas vibrações vindo da arquibancada. A presidente da Cima Vale comandou a torcida da Assembleia Legislativa do Maranhão. A gente está muito feliz de estar aqui participando dessa festa, uma festa do povo, da democracia, na Câmara de Vereadores com a Assembleia Legislativa, fazendo uma ação solidária. É assim que trabalha a nossa Assembleia Legislativa, é assim que trabalha o nosso governador, Carlos Brandão. O time dos vereadores também não fez feio não. Balançou quatro vezes a rede. E só não fez mais porque o goleiro da Alema, o deputado estadual Roberto Costa, defendeu a trave. Ao final da partida, ainda levou o título de melhor jogador em campo. Eu acho que essa partida entre a Assembleia, os deputados e a Câmara de Vereadores aqui de Imperatriz, faz o fechamento, o coroamento desse dia que foi extremamente especial para a cidade de Imperatriz. Pela primeira vez a Assembleia fez uma sessão ordinária na cidade, aprovamos projetos importantes, fizemos doações que estão sendo fundamentais para a vida da população. E esse jogo, como eu disse, é uma grande confraternização em prol da cidade de Imperatriz e do povo de Imperatriz. Todo esse momento de lazer e descontração fez parte da programação do projeto Assembleia Itinerante, realizado em Imperatriz. Os parlamentares tiveram a ideia de juntos marcarem um golaço da solidariedade. É que o jogo foi beneficente, em prol de uma causa importante, ajudar instituições de Imperatriz com a doação de cestas básicas. Tanto que o nome da Copa é Copa Solidária Parlamento Maranhense. E essa Copa Solidária arrecada hoje mais de dois mil quilos de alimentos que vão ser distribuídos entre três instituições, mais fraldas geriátricas e ao povo de Imperatriz, as entidades que estão recebendo. A gente agradece os vereadores, aqui o Rubinho, a gente agradece os vereadores por estarem ajudando nessas ações que a Assembleia está tendo aqui na região. O grande, o bom de tudo, é a confraternização, a união em prol de quem precisa. Isso é quem vale. Estão trazendo mais de 4 milhões para cirurgia eletiva, para atender toda a nossa região e a cidade de Imperatriz. E esse momento de confraternização e agradecimento aos deputados pelo trabalho que tem feito pela nossa cidade e região. O placar fechou no 5 a 4 para a Assembleia Legislativa. Teve até entrega de troféus e medalhas. Animação total. O que valeu mesmo foi um momento de descontração. É campeão! É campeão! Na manhã do dia seguinte, mais de 2 mil quilos de alimentos foram entregues a três casas de apoio de Imperatriz. A Associação Lar São Francisco de Assis, que cuida de pessoas idosas, a Casa de Apoio Solar da Ampare e o Instituto Amar Mais, instituições que acolhem pessoas em tratamento de câncer. Olha, nós queremos agradecer primeiramente a Deus a bondade dessas pessoas que vêem a nossa instituição, que nós funcionamos há 47 anos, e sempre a comunidade nos auxiliamos, vivemos de doações, precisamos, então vem numa boa hora. É em média 30, 25, 30 pessoas por dia que a gente tem que alimentar. Então, quando aparece um anjo enviado, um anjo ou os anjos, que é no caso de vocês agora, então a gente fica muito agradecido. Quando acontecem esses eventos, a gente fica com o coração muito grato e muito feliz, porque a gente sabe das dificuldades que é manter uma instituição somente de doação. Então, quando isso acontece, a gente fica muito feliz e o coração transbordando de felicidade. Legenda Adriana Zanotto